Dos perfumes contratipos da marca Nuance, quais realmente valeram a pena? Pra saber tudo sobre essa lista incrível feita a dedo por mim, fique até o fim deste vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso e quer conhecer todos os dias novas dicas sobre perfumes, por exemplo, qual a melhor fragrância pra se utilizar em um ambiente de trabalho? Ou se não, que perfume é ideal pra um encontro romântico? Qual fragrância é bacana pra utilizar num casamento? Bom, pra conferir essas dicas todas, não perca mais tempo, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais e participe do meu grupo exclusivo do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo. Nas redes sociais e no Telegram rolam sorteios, bastidores do canal, muito conteúdo exclusivo, tá bom? Você pode comprar essas fragrâncias aqui direto no site da Nuance. Vou deixar pra vocês o site aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Sem mais delongas, galera, bora começar esse tema. Um vídeo muito pedido por vocês aqui do canal. E eu separei uma lista, né, especial aqui com os meus perfumes preferidos, assim, os que realmente valeram a pena da marca Nuance. Alguns deles aqui já estão quase acabando, inclusive, que eu realmente usei bastante, né? Vou começar por esse cara aqui, ó, que é o número 46, galera. Esse perfume é inspirado no Polo Blue da Ralph Lauren. Galera, uma fragrância simplesmente incrível, um perfume muito versátil, né, que tem aquela nota de pepino, aquela nota de melão e pepino, super, assim, aquosa, fresca na abertura. Uma base amadeirada também, com um toquezinho de couro, manjericão. Uma fragrância ideal pra você utilizar pra trabalho, dia a dia, qualquer tipo de ocasião. É uma fragrância super versátil que vai com tudo. Como vocês viram aqui, eu usei metade desse frasco. Pra mim, galera, um contratipo incrível desta fragrância, tá? Seguindo ainda essa vibe de perfumes mais frescos, nós temos aqui o número 33. Deixa eu só achar aqui. Número 33, galera, que é inspirado no 212 New York City, um clássico da perfumaria, uma das fragrâncias mais vendidas de todos os tempos, né? Esse perfume aqui, gente, tem aquela notinha de grama cortada que é maravilhosa, uma abertura cítrica fantástica, lavanda, uma base amadeirada. Cara, é um perfume também delicioso e muito versátil. Uau, galera, o cheiro é incrível. E você pode utilizar essa fragrância, com certeza, em diversos tipos de ocasiões também, né? Com foco um pouco maior, tanto ele quanto o Polo Blue, pra dias um pouco mais quentes. Eu não diria assim... Vamos dizer assim, ó, a partir de 20 graus, tá? Tanto o Polo Blue quanto o Estee One Two, a partir de 20 graus, combinam bem com qualquer ocasião. Pra dias mais frios, abaixo de 20 graus, tem outros perfumes que são um pouco mais recomendados, que tem um pouco mais assim... Perfumes um pouco mais quentes, né? Um pouco mais aconchegantes, ideais pra dias um pouco mais frios, abaixo de 20 graus. Inclusive, galera, esses detalhes, né? Por exemplo, quais são as notas que o perfume tem? Qual é a temperatura ideal pra você utilizar? Qual é a projeção? Qual é a fixação? Esses detalhes você encontra nas minhas resenhas, né? Eu tenho resenhas já gravadas, individuais, de cada um dos perfumes que eu estou mostrando nesta lista de hoje. Então eu vou deixar passando aqui em cima uma playlist que se chama Resenhas de Perfumes. Nessa playlist, vale a pena você clicar depois, deixar salvo aí no seu YouTube, pra você ir assistindo as minhas resenhas que eu explico todos os detalhes. Resenha ilustrada, falando de nota, projeção, fixação e ocasiões, tá bom? Vale muito a pena você assistir. Continuando nessa linha de perfumes mais frescos, nós temos aqui o número 27. Deixa eu só achar ele aqui, que eu tô com um monte de frasco em cima da mesa. E eles têm todos os números, né? Então é meio complicado. Bom, ó, esse daqui, galera, é o número 27, tá? Ele é inspirado no perfume Invictus da marca Paco Rabanne. Essa fragrância tem um acorde oceânico maravilhoso. A folha de louro, que dá um toque temperado muito interessante na fragrância. Um toque cítrico na abertura também. E uma base amadeirada. Cara, é um perfume também, né? Assim, na mesma pegada que eu mostrei pra vocês aqui. Assim como o Tio Tio e o Polo Blue, versátil. Vai bem pro dia, pra noite. Só que esse perfume aqui, como ele tem uma base de ambroxan, ele tem uma pegada um pouco mais, assim, quente. Um pouco mais sensual, um pouco mais romântica. Então, é um perfume que também vai muito legal, assim, pra balada, pra encontro, pra momentos noturnos mais românticos também. Além de ele trazer esse frescor, ele tem esse lado romântico, esse lado um pouco mais sensual. É um perfume bem completo, né? Na mesma vibe, assim, o cheiro é diferente. Mas na mesma intenção de ser um perfume completo, um perfume, assim, pro dia, pra noite, com esse quê de sensualidade um pouco a mais, a gente tem o Sovage, que é o número 48, que é esse cara aqui, ó. Esse perfume tem, gente, na abertura, bergamota, lavanda, pimenta preta, e a mesma nota do Invictus, que é a nota de ambroxan na base, que traz essa pegada mais sensual, mais afrodisíaca. O ambroxan é o sintético do ambergris, que é uma nota animálica e afrodisíaca, que tem essa pegada, esse quê de sensualidade um pouco a mais, né? São perfumes tanto o Invictus quanto o Sovage, que é o 48 aqui, que tem, como eu disse pra vocês, dois alicerces muito importantes, frescor e sensualidade. Você pode utilizar ele pro dia, pra noite, pra balada, pra encontro. É um perfume assinatura que vai te acompanhar em diversos momentos, tá bom? Partindo agora pra perfumes... Ah não, antes de passar pros noturnos, eu tenho mais um perfume bem fresco aqui da Nuance, que eu gosto demais, inclusive postei resenha dele esses dias, já vem aqui na nova apresentação, que ficou linda, por sinal, que é o Alpha, galera. Esse é um excelente contratipo do perfume Allure Home Sport, tá? Esse aqui então, né, galera, é o contratipo oficial do Allure Home Sport agora, foi reformulado, então temos essa nova embalagem aqui, linda, por sinal, a caixa também é muito top. Gente, esse perfume é muito bacana, é uma fragrância que tem um acorde oceânico na abertura, tem um toque de laranja maravilhoso, na base uma baunilha muito cremosa, então, assim como eu disse pra vocês do Invictus do Sovage, traz frescor na abertura, e uma base mais quente, abaunilhada, mais sensual, então, traz frescor e traz sensualidade, um perfumaço muito versátil também, e dá pra você utilizar como assinatura, tá? Esses primeiros que eu mostrei aqui, ó, esses cinco primeiros que eu mostrei, são os mais versáteis, os que servem pro dia, pra noite, os últimos três que eu mostrei aqui, o Sovage, o Invictus e o Alpha, tem essa pegada um pouco mais romântica também, os dois primeiros são mais frescos, tá? Então, 212 e Polo Blue, mais frescão, mais pro verão, mais assim pra dias mais quentes, os outros três que eu mostrei, tem frescor, mas também tem sensualidade, ficam no meio termo, são versáteis, e todos aqui você pode usar como assinatura, pra ter mais detalhes sobre isso, que ocasião ideal e tal, tudo mais, assista as resenhas como eu já falei. Vamos agora então aqui, pra perfumes um pouco mais românticos, né? A gente tem aqui, ó, dois perfumes numa pegada um pouco mais romântica, e dois perfumes numa pegada um pouco mais baladeira, né? O 37, se eu só achar ele aqui, beleza. O 37 e o Ivo, que são esses dois aqui, são perfumes ideais pra você utilizar em encontros românticos, né? O Ivo, que é nessa apresentação aqui, é inspirado no Boss Bottle Intense, da marca Hugo Boss. Cara, uma fragrância incrível, bastante baunilha, bastante canela, maçã. Fantástico, gente. Um perfume, assim, muito, muito bom, para encontros. Uma fragrância que agrada muito fácil, que rende elogios, né? Inspirado no sucesso, que é o Boss Bottle Intense, que é um perfumão. E nós temos aqui, o fabuloso, Dolce & Gabbana The One, na versão Eau de Parfum, que é o número 37, que é esse daqui, ó. Nuance 37, inspirado no Dolce & Gabbana The One, que é um tabaco maravilhoso, com uma nota de toranja na abertura, flor de laranjeira, um toquezinho de especiaria também. Cara, fantástico, um perfume muito sensual, muito quente, rende muitos elogios, é um dos meus perfumes preferidos para encontros românticos, tá bom? E agora nós temos aqui, ó, três perfumes um pouquinho mais baladeiros, um pouco mais quentes, então a gente deu uma navegada muito legal pela nuance, né, dos perfumes que eu acho que realmente eu curto, que valem a pena, alguns bem frescos, outros um pouco mais versáteis, outros um pouquinho mais quentes e românticos, foram esses dois que eu mostrei agora, o The One e o Ivo. E agora, um degrauzinho assim acima, na questão de mais quentes ainda, né, perfumes mais para o inverno, momentos mais noturnos e mais frios, dias mais frios. Um deles é o Vanille, galera, que é um perfume que, eu tenho falado pouco, na verdade, não sei porquê, aliás, é um perfume que eu tinha esquecido um pouco de falar, mas confesso para vocês que é um dos melhores custos-benefícios da nuance, e também um dos melhores custos-benefícios da perfumaria de contratipos, cara, esse é um perfume espetacular, inspirado no Vanille Fatale, da Tom Ford, é um perfume que a gente precisa, galera, falar mais sobre esse cara aqui. É um perfumaço, uma obra-prima, como eu disse para vocês, inspirado no Vanille Fatale, da Tom Ford. Tem uma baunilha extraordinária, é uma das melhores baunilhas da perfumaria, e também uma das melhores baunilhas que eu senti já em contratipos. Cremosa, quente, envolvente, parece um bolo, um bolo quente de baunilha saindo do forno, aquele cheiro esfumaçado, bem adocicado de baunilha, maravilhoso, galera, um perfumão Vanille da marca Nuance. Esse daqui vale muito a pena você assistir a resenha, se você já viu, reassistir, porque realmente vale muito, tá? E temos o Magna, que é inspirado no Fucking Fabulous da Tom Ford, que, cara, é um perfume muito top também. Tem essa embalagem muito legal, com esse corino aqui em volta, que é super sofisticada. Esse perfume aqui tem uma vibe, assim, mais, vamos dizer, mais elegante, mais claçuda, um cheiro de rico, um perfume mais envolvente, ideal pra noite, balada, encontro, momentos mais, mais assim, de sensualidade, principalmente, tá? Gosto demais dele. E pra gente fechar a nossa lista, o número 34, que é contratipo do Versace Eros, galera. Aquela baunilha cremosa, com maçã, um toquezinho de hortelã na abertura, simplesmente incrível, um perfume também, que traz um toque de frescor, um toque mentolado, verde do hortelã, com essa baunilha muito cremosa na base, dando muita sensualidade também. É bomba. Esse daqui fixa muito, projeta muito, assim como o Vanille também, fixa e projeta demais. Esse daqui também é bem bombástico, que é o Magna, né? Então é isso, galera. Alguns perfumes um pouco mais bombásticos pro inverno, outros mais versáteis, e alguns bem frescos pro dia a dia. Essa foi a minha lista de perfumes que eu mais curti da marca Nuance. Fragrâncias que realmente valeram muito a pena. Tem mais coisas novas chegando da Nuance pra mim por esses dias. Pode ser que eu faça uma parte 2 desse vídeo aqui também. E agora eu quero saber a sua opinião. Quais são os perfumes da Nuance que você curtiu mais? Quais são os que pra você realmente valeram a pena? Deixa aqui nos comentários. Se você não deixou like, deixa bastante like nesse vídeo que me ajuda bastante também. Compartilha nas suas redes sociais pra que mais pessoas possam conhecer essa lista incrível de perfumes, galera, com excelente custo-benefício. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!